Olá, bom dia, eu sou o Bissau. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Fala, meus amores, bom dia. Está começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Estamos ao vivo, 11 horas e 32 minutos, nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos redes sociais de Guganobla, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo para falar sobre as principais maluquices que aconteceram neste país, neste planeta, das últimas 24 horas. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, falaremos hoje sobre muitos temas crocantes, como, por exemplo, Vini Júnior, dando a real na cara de racistas condenados no futebol europeu. Vamos falar sobre uma deputada ameaçada de morte no Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro não tivesse histórias suficientes de ameaças de morte para deputados. Vamos falar sobre a morte da Didia, que é uma pessoa ligada ao boi garantido, a história dos bois lá de Manaus. Vamos falar sobre essa história, uma história muito maluca, um negócio de uma seita, ruso de droga, um negócio maluco que tomou também um debate na internet nos últimos dias. Falaremos sobre joias roubadas de Bolsonaro, mais novidades de joias roubadas. E vamos mostrar Paulo Kogos lutando. Essas e outras maluquices no programa de hoje, que começa agora com a participação, não sabe até quando, né? E se ele vai derrubar o programa hoje de novo, mas ele está aí de novo, o Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia. Vamos fazer um programa aqui, Laura. Bom dia, William. Tudo bom com você? Não vou fazer mais bem. Bom fazer uma hora de programa hoje, sem querer fazer 20 minutos? Depende de você, né? E falar que eu que derrubei o programa? Eu estava sentado aqui, pode ter programa. Ó, frase do dia pra você hoje, tá? Aí, ó. Frase do dia, William Deluca. Como se chama a pessoa que viu Thor de perto? Pessoa que viu Thor de perto. Isso não é uma frase, né? Isso é uma pergunta, mas eu não sei. Vi Thor. Pode pôr o Guga no blá aí. Eu acho que a gente estava tentando fazer um programa. Eu não tenho mais muito o que dizer. Pode pôr o Guga. É, Guga, não é fácil. Essa eu fiquei preocupado, cara. Quando ele falou do Thor, eu não vou mentir. Meu coração disparou. Eu falei, agora ele vai conseguir. Mas... É pior do que a gente imagina. É sempre pior. Não, achei que ia ser, sabe? Mais censura 18 anos, mas tá ok. Foi nota 5. Parabéns. Era nota 4, agora é nota 5. Muito obrigado, Guga. Não passa de ano ainda, né? Mas vamos lá, pequeno Guga no blá. Que temos muitos assuntos pra conversar nessa terça-feira. Vamos para o nosso... Tá pegando fogo, roda a vinheta. Pra dizer que não temos só notícia ruim neste programa, neste país, neste planeta, Guga, vamos falar sobre Vini Júnior. Três torcedores do Valência foram condenados a oito meses de prisão na Espanha e banimento de dois anos dos estádios espanhóis. Estavam envolvidos no episódio de racismo contra o Vini Júnior, em 2023, no estádio Mestala. A condenação é a primeira desse tipo na história do futebol espanhol. De acordo com a La Liga, que é a liga que organiza os campeonatos da Espanha, o Vini Júnior foi vítima de 21 casos de racismo durante as partidas. O Vini celebrou a decisão nas redes sociais, fez um tweet. Vamos mostrar o tweet de Vini Júnior aí? Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu devia apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo, eu sou algozdo de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por me ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí. A gente recuperou, Guga, dois casos do Vini Júnior, só dois desses 21. Primeiro, alguns torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco enforcado do Vini Júnior com a frase, Madrid odeia o Real, com a camisa do Vini Júnior. Isso foi em janeiro de 2023. Aconteceu em Madrid, antes do Clássico. E também o menor de idade, de 14 anos, que foi flagrado chamando o Vinícius Júnior de macaco dentro do estádio. A promotoria de menores de Valência arquivou o caso por o menor não ter 14 anos. Autoridades administrativas competentes foram informadas. Isso aconteceu em março deste ano, março de 2024. Esse episódio que ficou famoso, em que a mãe da criança que estava reproduzindo o racismo ainda ficou brava porque estava filmando o filho sendo racista, chamando o Vinícius Júnior de macaco. Então, só dois desses episódios dos 21 que o Vini Júnior sofreu, Guga. É inacreditável que tenha demorado tanto. Ele teve que passar por 21 casos de racismo até, enfim, um desses racistas, ou três no caso, acabarem sendo condenados. O que é muito importante, porque vai servir de exemplo, vai impedir que outros façam igual. E o Vini, ele é muito mais do que só talento em campo. Pra você ser um atleta que realmente crava o seu nome na história, não tem que ter só talento. Não basta ter só talento. Talvez o maior atleta de todos os tempos, na opinião de muita gente, o Cassius Clay, o Muhammad Ali, virou o que virou, não é só porque foi um super lutador de boxe, tinha muito talento. E de fato tinha, como o Vini tem no futebol. É porque ele tinha postura, é porque ele tinha atitude, é porque ele representava mais do que apenas um atleta dentro do rig. Ele lutou também contra o racismo, ele lutou contra a guerra do Vietnã. Ele foi alguém muito importante, porque ele teve também esse caráter político. E o Vini tem esse lado. O Vini é muito corajoso, é talento puro, poderia fazer o mais fácil, se acomodar. Não quero comprar briga, vou ficar aqui só garantindo o meu, mas não. Ele compra aquelas brigas que são importantes e tá vencendo essas brigas. É um exemplo de atleta esse Vini, viu? Fazia tempo que não aparecia alguém com o perfil desse cara. Tem gente que acha que o futebol é uma ilha, né? É um espaço onde qualquer coisa é permitida. Racismo, machismo, homofobia, xenofobia, na verdade não, né, gente? O futebol é um espaço dentro da sociedade. Se racismo é crime, é errado numa padaria, num barzinho, na calçada, na escola, também é errado em campo de futebol, em estádio de futebol. Vale pra homofobia, vale pra machismo, vale pra xenofobia, vale pra outros tipos de intolerância que as nossas sociedades reproduzem. A La Liga demorou muito pra punir, a Justiça da Espanha demorou demais pra punir as pessoas envolvidas em episódios de racismo contra o Vini Júnior e outros jogadores, né? Tem um histórico enorme de atletas vítimas de racismo nos campos da Europa, em especial da Espanha. Demorou demais, mas antes tarde do que mais tarde, né? E que sirva de exemplo pra esses racistas, safados, criminosos, bandidos que vão pra cadeia por conta do crime que cometeram para que não o cometam de novo. Fica o exemplo pro Brasil, né? Tem time de futebol aí que a torcida adora usar canto homofóbico, por exemplo, em algumas partidas especificamente. A gente sabe de casos muito célebres aqui no Brasil. Ano passado teve, esse ano a gente vai ver de novo. Então a gente espera que punições semelhantes aconteçam no Brasil pra casos de racismo, machismo, homofobia, xenofobia, futebol. E a sociedade não é espaço de intolerância. Nossos comentários aqui, o Ricardo Ideia, bom dia, rolezeiros, o Bad Dog dizendo que hoje é até às 18 horas, a Raquel gostava mais do Vitinho quando ele usava máscara, eu gostava do Vitinho quando ele não tinha acesso a microfone, Raquel. A Cíntia Hager diz que quer tirar uma foto com a gente no Despertar do Empreendedor, estaremos lá, eu, o Guga Noblá, o Vitinho, o Guilherme Bessa, será que o Guilherme vai estar já melhorzinho, o Dazinha já, Vitinho, no nosso Despertar do Empreendedor? O Maurício Montes de Oca diz que quem derrubou o programa foi o Demore, o Marcos Afonso não tem salvação pro Vitinho, a Regina Assuz, Vitinho, futuro tio do Zap, ele é o atual tio do Zap, na verdade, porque o Vitinho já é... Eu que mando fake news. Já vive na fase do tio, né, o Vitinho vai ficar pra titio, como todos sabem. A Maria Boaventura diz que é uma gargalhada do Guga, a Tânia Moreira manda um bom dia lá de Balneário Camboriú, um beijo para a Tânia, um beijo para todos os Balneário Camboriúenses, cidade que eu vivi durante 20 anos. A Maria Boaventura diz que esse programa merecia ter mais de uma hora, ele tem um poder de alcance muito grande, obrigado, Maria, um beijo pra você, e para toda a nossa audiência enorme do Rolê ICL, que está começando nesta terça-feira. Guguinha, mais um caso, mas agora um caso aqui no Brasil, um caso grave também, como se não bastassem os casos de racismo contra o Vini Júnior, a deputada estadual pelo PSOL, a Renata Souza, recebeu um e-mail com uma ameaça de morte, um conteúdo extremamente racista, extremamente misógino, o remetente diz ter todos os dados pessoais da Renata e envia a ela um endereço de uma plataforma de doxing. Doxing é um crime digital de expor dados das pessoas. endereço, telefone, dados sensíveis, dados privados das pessoas. Essa estratégia de doxing é uma estratégia muito usada pela extrema-direita, inclusive, para ameaçar pessoas. Eu já fui vítima de doxing algumas vezes, já por sorte, com dados desatualizados, mas já fui vítima já de doxing em grupos de Telegram, já da extrema-direita. Guga, olha só um trechinho da ameaça que a Renata recebeu. Para minha sorte, eu moro no Rio de Janeiro, já consegui um 38 para espalhar os seus miolos na rua, já tenho o seu endereço e todos os seus dados pessoais. Estou estudando terreno antes de me pegar, antes de te pegar desprevenido e dar um tiro certeiro na sua cabeça. Lembra do resto? Porque é isso que essa galera quer, essa galera quer exatamente isso, ela quer aparecer. A ameaça foi enviada por um homem que chega a informar o próprio nome, mas afirma ser menor de idade. Isso. A Renata já registrou um boletim de ocorrência para que se descubra a identidade do autor da mensagem. Normalmente, o modo da prática desse tipo, dessa galera, eles assinam esses e-mails com o nome de outras pessoas. Vou falar aqui, o Gas Game. Saúde. Meu momento, André Graziano. André Graziano. Fala aí, Guga. Fala aí, Guga. Fala que eu estou do sino. Cara, galera, a Maria da Penha está sendo ameaçada. A gente está num nível hoje, meu querido Deluca, que não está nem podendo falar porque engoliu, pelo jeito, um pernelongo. O ódio. Cara, a extrema-direita, qual que é extremismo? Os extremismos, eles são autoritários, e eles levam a um discurso de perseguição, de violência. A extrema-direita hoje no mundo está, enfim, em ascensão. Então, o que a gente está assistindo de ataque da extrema-direita contra professor, contra artista, contra político, é o tempo inteiro. A ponto de a gente ter a Maria da Penha precisando de proteção do Estado. A Maria da Penha acessando a lei Maria da Penha para poder não sofrer ameaça. É, a Maria da Penha, incrível. Ela ter que, neste momento da vida dela, por conta da história dela, que está sendo deturpada pela extrema-direita, que está fazendo um trabalho de querer acabar com a lei da Maria da Penha. Ela está agora correndo risco. E isso é um movimento que vem, obviamente, organizado. No caso da Maria da Penha, quem começou a atacar a história dela, dizendo que era fake news, que ela tinha sofrido um ataque do marido, e dando, inclusive, espaço para o marido se pronunciar no canal dele, foi um influenciador da extrema-direita chamada Paiva. Se eu não me engano, o primeiro nome é Alexandre. Esse sujeito cria uns vídeos e entrevista o marido, o ex-marido, o agressor, não deve nem ser chamado de ex-marido, o agressor da Maria da Penha, aquele colombiano, eu esqueci o nome dele, e passa a vincular para a extrema-direita que ele que era vítima de uma fake news. Aí vem aquele canal Não Minto, daquele Ricardo, enfim, canal Não Minto, aquele psicanalista que finge que consegue, pelas suas expressões, dizer se você está mentindo ou não. É um canal muito grande na internet. Passa a replicar essa mentira. E ele, como era ouvido pela Jovem Pan, a Jovem Pan embarca nessa. Aí a Jovem Pan passa a replicar também essa cascata de que a Maria da Penha podia ser fake news, a história dela. E aí vem o Brasil Paralelos, o Brasil Paralelo, e entra junto. Então foi Jovem Pan, Brasil Paralelo, e esse Ricardo, acho que Ricardo Bouveia, que é o do canal Não Minto. E o primeiro de todos, esse Paiva, que é um pouco menor, mas que começou tudo. Então é assim, tem um histórico, não é à toa. Maria da Penha agora precisando de proteção. E a deputada, é a deputada do PSOL, sendo atacada. E vai precisar de proteção também, porque é um ataque muito explícito, muito direto, falando que vai sim matá-la. Eu tive nessa semana com a Renata, inclusive, ela veio no lançamento da candidatura do Bônus aqui em São Paulo. Tive com ela, Renata, uma deputada muito especial, e tem um trabalho muito importante no Rio de Janeiro. Ela fez um post também, hoje, dizendo o seguinte, Guga, não serei interrompida. Ela fala sobre ameaça, né, e diz, Eu, mulher preta, favelada e grávida, que carrego no meu ventre uma nova vida, um novo futuro. Também carrego a luta da defesa das favelas, das periferias, das mulheres, da população LGBTQIA+. Tudo isso me torna um alvo de ódio, de discursos misóginos, racistas e violentos, que tentam intimidar e frear minhas ações junto com coletivos de resistência. Mas não serei interrompida. Lembrando que a Renata foi assessora da Marielle Franco, né, uma vereadora assassinada, também num crime de ódio, um crime envolvendo milícias, nesse caso, mas outro tipo de gente. Essas ameaças que a Renata sofreu têm todas as características de ameaças do que a gente chama de incel, né, Guga, dos celibatários involuntários, um tipo de verme que rasteja no submundo da internet, fazendo ameaças misóginas, machistas, atacando as mulheres. Cito a professora Lola Aranovic, lá da Universidade Federal do Ceará, uma amiga muito querida, inclusive. A Lola já sofreu e continua sofrendo ameaças desse tipo de gente. Inclusive, existe uma lei hoje dada por conta das ameaças que a Lola sofreu. Já teve gente condenada nessa lei porque a Lola foi muito atacada por misóginos desses fóruns, né, Guga? Dessa galera aí que rasteja no submundo da internet pra atacar mulher e ameaçar mulher. É, Freud explica, né? É aquele cara frustrado sexualmente que não sabe, não tem tato, não tem experiência, não tem confiança que seja pra conseguir ter uma relação com uma mulher e aí acaba tratando as mulheres como inimigas, como algo a ser atacado, combatido. Eles atacam mulheres, eles atacam os homossexuais. Freud explica, né? É claro que tem uma frustração que vem também da criação que eles têm, que acaba impedindo que eles sejam o que eles poderiam ser. e eles querem replicar isso pros outros. Eles querem que eles não sejam frustrados igual a eles. Muitas vezes é isso também. Mas esses em céu são, sim, pessoas frustradíssimas com as mulheres e que têm um ódio muito grande e que passam a persegui-las e atacá-las de todas as maneiras possíveis, alinxá-las na internet. Deu ruim pro Google, né? É, o Google tá dando uma travadinha na internet escada aí. É. Voltou? Tipo, tira a fita, dá uma sopada na fita, faz... Na fita que... Voltou? Você entregou tua idade agora, o Vini. Voltou ou não? Não, voltou? Não tô conseguindo. Não, Google, você tá meio travado. Não, voltou. Sai e volta, sai e volta. Volta aí, sai e volta de novo. O Google com a internet de escada é foda. Mas vou aproveitar pra ler alguns comentários aqui. A Beta Maia falando o Vini Júnior gigante. A Rita de casa falando assistam pela risada do Google. Pô, pode assistir pelo resto também. Pode assistir por mim. A Rosângela Aparecida quero ver o Vitinho vai trazer amanhã. Siga igual a novela. Cuidado que pode ser com o próximo capítulo. Muitas pessoas falando sobre o meu momento André Graziano agora há pouco. André Graziano. O Kiko Redbanger cadeia pro autor da ameaça. Sem pena. O Marcelo Calazans. Aí depois que for pego vai alegar que estava sob efeito de medicamentos. O Pablo Moreira Paca dizendo Maria da Penha recorrendo a Maria da Penha. Só no Brasil. O Screide. O Vitinho tá solteiro? Auto, auto explicativo, né? Mas é por opção. Das pessoas. A Suelen Ferreira. Ricardo Ventura. Não me dá pra mim. Esse cara inclusive tá sendo investigado por incitar as manifestações de oito de janeiro. E a Naomi Malbridge Laura, minha mulher pediu pra tu ligar que ela tá aqui do lado querendo te ouvir. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aqui do teu lado? Muito obrigado, Laurinha pela participação novamente. Voltou, Gugão? Vou ligar, vou ligar. Então aí. Voltou? É Ricardo Ventura como você falou. Ricardo Ventura. É esse Ricardo Ventura que ajudou a propagar essas cascatas que agora estão levando a Maria da Penha a ter que se proteger pedir proteção do Estado. Na Maria da Penha. Que loucura esse Brasil. Falando de loucura vamos para a nossa hora mais louca desse programa Hora do Mugido. Mu! Na hora do Mugido, Guga a gente tá falando sobre prisão agora há pouco, né? Tem uma galera reclamando de tornozeleira eletrônica, Guga. Vamos ver aí os vídeos de bolsonaristas reclamando de tornozeleira. Essa aí parece a perna do Bolsonaro com verizipela bichada. Jamais quem foi a Brasília numa manifestação pacífica e ordeira poderia imaginar que voltaria para a casa depois de sete meses usando uma tornozeleira eletrônica. Mas isso aí é banho, né? Só tomar um banho que você tira isso. É bicheira. De muitos dos movimentos que impede trabalhar durante o final de semana à noite que impede trabalhar na segunda-feira se apertar você é um bicho. A narração é a melhor é a narração com a vozinha e a música. Jamais. Jamais. Tem um violino. É a Laura narrando, né? É, parece a Laura. Fazer orações. Será que é a Laura? Guga, pô. Sacanagem. É muito igual a voz, cara. Olha, tem até um bicho, tem até uma mosca. Que isso, pessoal nojenta. Mas o que eles estão alegando? Não pode usar a tornozeleira porque machuca. É, mas tem outro vídeo. Vamos ver o outro vídeo primeiro. Aí a gente comenta os dois. Essa perna que você está vendo é de um patriota que está respondendo pelo processo 4922. Ele perdeu o emprego depois das manifestações e ele ficou na caverna. Ele atuava na nossa como mecânico. Porra, no banheiro. Caiu cimento na tornozeleira e isso fez com que a sua perna realmente inflamasse de uma maneira impressionante. Impressionante. Agora, Guga, eu vou usar as palavras do célebre ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer que eu faça o quê? Eu não sou médico. E vou usar de novo outra citação famosa de Jair Bolsonaro. A cadeia está cheia de inocente. Olha aí, olha aí. Se não que... Se estivesse na igreja orando, óbvio, se estivesse na igreja orando, se estivesse em casa jogando bingo com as amigas, se estivesse no parque passeando, não estava preso, Guga. Agora vai para Brasil. quebra a Brasília, pede golpe de Estado, se reúne e pedir intervenção militar na frente de quartel e aí não quer ser preso. Aí é fácil, né, meu irmão? Pois é. Bandido bom é bandido com tornozeleira fofinha, com tornozeleira alcunchoada. Agora mudou. Essa é a mesma turma que persegue o bandido, que quer matar o bandido. De repente, o criminoso deles, a tornozeleira fez um machucadinho ali no pé. O criminoso deles é muito bom, né? O criminoso deles. Porque quando é da turma deles, aí eles lutam pelos direitos humanos, eles lutam pela tornozeleira que não vai marcar o tornozeleiro. É muito fofo a gente ver essa transformação dos patriotas, né? Essa turma que sempre odiou o criminoso, agora protegendo os criminosos dessa maneira. Espero que tenha vindo para ficar esse espírito espírito de lutar pelos direitos humanos de quem está preso. Que fique isso, que não seja só uma coisa ali com os aliados deles. Tem uma galera falando aqui que isso aí é pé de cachaceiro, viu, Guga? Aquele outro pé lá, ó. É berne. É berne. Eu tinha falado berne também, mandaram aqui um berne, parece berne. A Luísa Gonçalves falou, parar de beber ajuda a desinchar a perna. A Ruth Garcia, essa perninha não me engana. Isso aí é corote de baunilha. E agora, Guga, melhor comentário da Sueli aqui. A Sueli Ferreira falou, poético demais essa perna esquerda ficando vermelha. Aí, ó. A nossa perna jamais será vermelha. Vai ficar vermelha. A perninha é 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 vermelha, né? É. Wellington Lucas, pé inchado de tanta pinga. Tem alguém que falou, nessa questão aí eu não sou médico, tá ok? Pra poder cuidar da perninha de vocês. O cara tá pisando na brindeira do braço. Com essa perna bichada, tá cheia de berna. Uh, uh, que nojo. Muito obrigado por estragar o almoço das pessoas. Viu, Laura Cote, no roteiro? Meio dia, as pessoas tendo que ver esse tipo de imagem. Não vão, não. Quer que eu te ligue agora? Tua mulher tá aí do lado. É... Tá bom. Um quadro nojento. Esse aí é um quadro do meu dia. Isso aí é uma hora do gorfo. Que nojo. Mas vamos falar sobre uma coisa boa, Guga Noblar. Sobre um paulistano. Você é paulistano, né, Guga? Pois é. Você é na cidade de São Paulo. Eu não sou paulistano. Eu sou São Bernardense do Campo, com muito orgulho. E balneário camboruense de empréstimo. Mas vamos para o nosso quadro aleatório que tem paulistano novo. Rola. Olha quem virou cidadão paulistano ontem, Guga Noblar. Bota na tela aí, imagem, Vitão. Cadê? Não era isso. Aí, ó. Eduardo Moreira, Guga Noblar. Ontem, o nosso Eduardo Moreira. Aí, eu junto com o Rafael Donatiello, com a Juliana Baroni, com os filhotes, com o vereador aqui de São Paulo, Eliseu Gabriel. Grande Graziano. Grande Graziano. Laura Couto. Eliseu Gabriel, né? Eliseu Gabriel. Sim, sim, sim. Eliseu Gabriel do PSB, o vereador, ofereceu lá para o nosso querido Dudu Moreira o título de cidadão paulistano. E o ICL também foi homenageado lá uma homenagem lá da Câmara de Vereadores de São Paulo por conta do seu trabalho no jornalismo independente, no combate às fake news. Mas aí, Guga Noblar, nós ficamos em dúvida. Será que o Eduardo Moreira está pronto para ser paulistano? Porque tem uma série de regras importantes a ser cumpridas nessa cidade. para você ser paulistano. E nós fomos perguntando, fizemos um pequeno teste com o Dudu para ver se o Dudu Moreira pode ser paulistano. Roda aí. Olha só, eu sei que é bolacha, mas essa eu não vou conseguir trocar. Eu vou continuar chamando de biscoito. Eu posso falar biscoito. É bolacha. Biscoito. A bolacha eu não consigo falar, não. É bolacha. A bolacha é importante. Essa é grave. Pizza com ketchup é grave. E olha só, paulista nunca, nunca ketchup. E ainda gosta da pizza, de calabresa sem a mussarela. Então nesse ponto eu virei paulistano 100%. Aí já garantiu. Aí eu perdoaria. Se pudesse, ketchup estava tudo bem. Aí eu vou dar o exemplo do meu filho, meu filho Francisco, paulistano, nascido aqui com sotaque de paulistano. Você pergunta para ele, qual é o seu time? Ele fala, flamengo. Aí fala, mas e São Paulo? Ele fala, flamengo também, ué. Então se ele pode, se ele é paulistano e é flamenguista, eu que sou paulistano agora, continuo sendo flamenguista. O hot dog é grave. Eu não me incomodo com o poré, não é, até gosto. Pire, né? Rolê ou rolê? Esse é o Vitinho do Score. Eu acho que os dois funcionam, e eu uso os dois, eu uso os dois, uso rolê e rolê. Quando vim para cá só usava rolê, mas hoje em dia eu uso rolê naturalmente, assim. Estou te falando, o sangue paulistano já está correndo nas veias. O Eduardo passou no teste. Passou no teste, né, Gugu? O nosso Eduardo Moreira passou no teste. Graças ao rolê. O nosso cidadão paulistano agora, Eduardo Moreira. Tinha várias perguntas para a gente fazer, porque não deu tempo. Se é, como é, enroladinho ou italiano, né, Vitinho? Italiano é Niterói, né? No Rio é joelho. E o pior de tudo é que o Vitinho tem essa marra de carioca, mas ele é paulista. Mas ao contrário do Eduardo Moreira, mas ao contrário do Eduardo Moreira, o Vitinho, ninguém quer dar título pra ele. Estão querendo tirar. Tanto o Rio de Janeiro quanto o São Paulo estão brigando pra tirar o título de cidadão do Vitinho. Ao contrário do Edu, que o Edu aí agora, nosso novo cidadão paulistano, vai continuar com o seu sotaque carioca pro resto da vida, mas... É o Edu, é o Eduardo e o Tarcísio, né? São os dois novos paulistanos. Ele é tão paulistanos como o Tarcísio. O Guga acabou de assinar a demissão. O Guga acabou de comparar o chefe com o Tarcísio. Você sabe que o Guga não volta amanhã, né, pessoal? O sentido de conhecer São Paulo. Obrigado. Não, peraí. O Edu conhece São Paulo. O Edu sabe onde vota. O Edu conhece a cidade de São Paulo. O Tarcísio se jogar ali na Praça da Sé não consegue chegar ali na liberdade. Beleza, o Guga conseguiu terminar o nosso quadro divertido. Tá bom, galera, semana que vem. Comparando o chefe com o Tarcísio. Ô, William, você já foi pro Rio, né? Não, volta não. Eu fui duas vezes pro Rio. Já foi pro Saara? É... Não foi ainda. Nunca foi pro Saara? Nunca foi pro Saara. Tem que visitar. A galera do chat deve saber. Não entendi. É pra ser uma piada? Não entendi. Vamos ver os comentários de vocês aqui. O Thiago CP já está correndo nas veias. A Juliana B tem que perguntar se é pão ou cacetinho. É pão ou cacetinho, Vitinha? Eu chamo de pão mesmo. Mesmo. A Eloina Gomes, o Vitinho não é carioca. O Vitinho é fake até nisso, querido. O Vitinho até nisso. Eu cresci em Niterói. O Vitinho é paulista. Ele só tem essa faixadinha, essa capinha. Beijo pra galera de Niterói. O Kiko Redbanger, Laura Coates. Posso ser sua tornozileira? Vocês param de assediar a Laura Coates nesse chat aqui. Tentei mandando mensagem na DM da Laura Coates. Vocês param, senão eu vou chamar a polícia pra prender vocês, seus assediadores. A Ju... Na minha DM ninguém mandou nada. O que tá acontecendo? Já, já a Polícia Federal chega lá. Por que será, né, Vitinho? A Ju Saara é vida e a Luciana Alves. Eu quero dar pro Vitinho o título. Que isso, Luciana? Olha a hora. Meio dia e dois. E com isso nós fechamos nosso quadro aleatório. do nosso Dudu Moreira, paulistano, o carioca mais paulistano que temos, o nosso Dudu Moreira. E com isso nós vamos para ela, para a macetada de notícias. Roda a macetada de notícias. Gloop, o Guga tomando uma aguinha. Tomando a cachaçinha, né, Guga? Tomando água que passarinho não bebe. Nessa quantidade, eu espero que seja água... Cirrose até o fim do programa. Cirrose hepática. Guga, vamos falar sobre esse caso que é muito maluco. A morte da Didia. É assim que você lê, Laura Coutinho? Didia? É, né? Sim, sim. Didia Cardoso. Vocês devem ter visto aí essa história. Uma história envolvendo abuso de drogas de uma seita familiar. Vamos explicar para você que não viu essa história, para você entender. A Didia Cardoso era uma influenciadora digital, uma empresária, um mecinhazinha do Boi Garantido, encontrada morta dentro de casa em Manaus, aos 32 anos. Ela foi encontrada no dia 28 de maio, né? Então, hoje a morte completa duas semanas. E logo após a confirmação da morte, um familiar da vítima chegou a dizer que a casa onde a família morava tinha acionado uma cracolândia e que já tinham tentado internar a Didia, mas eram impedidos pela mãe dela. Qual que é a suspeita? Vamos lá para a suspeita. A suspeita é que a morte foi causada por overdose de cetamina, um dos rituais do grupo religioso liderado pela família. A cetamina é uma droga que era utilizada durante esse ritual. Pai, mãe e vida, o nome dessa seita, que era organizada pela família da Didia. A polícia encontrou frascos de cetamina enterrados no quintal, além de caixas da droga, seringas, frascos, bula e cartelas de remédio na lixeira da propriedade. A seita, Guga Noblá, seria da mãe da Didia, a Cleusimar Cardoso e do Ademar. Quem é o Ademar aqui no... O irmão, desculpa. O irmão. O irmão que começaram a fazer uma interpretação equivocada da doutrina apresentada pelo livro Cartas de Cristo. A seita tinha na cetamina, que também é conhecida como Key, né? Key, Special Key. Um portal para alcançar uma falsa plenitude espiritual. Dez pessoas já foram presas nessa história, Guga. A mãe, Cleusimar, o irmão Ademar, o ex-namorado dela, o Bruno Roberto, que estava com ela na hora da morte, gravou as últimas horas, né? E que tinha uma tatuagem da seita, inclusive. Tinha, não tem, né? Porque ele está vivo. O coach e ex-personal trainer da família. Olha, essa aí é a tatuagem da seita, Guga. O coach e ex-traumador. Qual delas? É pai, mãe e vida. Esse está em cima da cruz aí. É que tem umas 50, né? Achei que era a baboleta. Não, pai... Isso aí é de viado, né? O que tem de viado com essa borboleta tatuada no peito é incrível. O bufobia. Funcionários do Salão de Beleza da Família, dois funcionários de uma clínica veterinária suspeita de fornecer acetamina para o grupo. Porque acetamina, né? Ou ketamina, como chamam, é um anestésico de cavalo, né? Por isso, as clínicas veterinárias são muito envolvidas nesse tráfico desta droga, a ketamina. Os mandados são pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelo crime de estupro, em nome de Adhemar Farias, irmão da Didia. Guga, que história maluca, né, cara? E assim, sem nenhum moralismo, viu, gente? Aqui, o Olé em Série, pelo menos, não é um programa moralista. As pessoas querem usar as drogas, usem as drogas que quiserem, fiquem à vontade, mas usando de forma razoável, né? Sem morrer, né? É, com um bom senso, usar, usar, usar. Ou o Guga, o Guga tem um bom senso. O Guga é um exemplo, de gente que chega à droga e tá aí. Será, Guga? Mas aí, Guga, história muito maluca, né, Guga? Abuso de droga para poder alcançar elevação espiritual e aí a moça acabou morrendo. Pior de tudo, claro que a gente não vai trazer as imagens aqui, porque as imagens são uma exposição desnecessária. Mostra as últimas horas dela, meio que passando mal, antes de morrer efetivamente aí. Dez pessoas presas, nesse caso, dessa seita aí em Manaus, Guga. É pesadíssima essa história. Eles estavam num nível de vício que eles injetavam a cetamina, né? Eles injetavam, porque pelo que eu saiba, tem muita gente que usa de outras maneiras. Inclusive, é a droga usada para dar aquele golpe do Boa Noite Cinderela também, né? É o GHB e a cetamina. Eu acho que eles usam essas duas drogas para aplicar esse golpe de... O Guga sabe como usa, curioso, né? É porque eu sou jornalista. Ah, leu na internet. É, claro. É assim que faz agora, né? Você não vê que ele está sendo acusado de estupro? Porque, exatamente, numa situação da pessoa estar completamente dupada e apagada, acabou sendo até estuprada. É terrível você imaginar que uma família está nessa situação de criar até uma seita para tentar justificar, na verdade, o que é um vício. É um vício extremo. Eles passavam o dia se drogando. A família estava desesperada. Se você acompanhar a história, os áudios que estão sendo revelados de outros parentes tentando, de todas as maneiras, convencer aí a família a largar as drogas, ou pelo menos a deixar a Didia, né? É assim que fala o nome dela? É, Didia. A Didia a sair de lá e ela não saía, enfim. Ela estava viciada, ela não queria sair. É terrível. É um exemplo do quanto as drogas podem, sim, obviamente, te levar a uma situação de vício e de tragédia. E levou, sim, essa família a perder uma pessoa queridíssima. E agora elas estão respondendo por isso, né? A mãe está virando algoz, a mãe está sendo a culpada pela história, por ter viciado a filha, estão prendendo o namorado, estão prendendo o irmão. Ou seja, uma acabou morrendo pelo vício e os outros ainda estão sendo os culpados, né? Os algozes. Eu não sei se é a maneira correta, inclusive, de tratá-los. Eu acho que prender viciado não é o caminho, mas é isso que está acontecendo. O rei da praia diz a religião e seus maravilhosos caminhos. A Beta Maia foi mal, estava doidão. O Dani, eu e o Guga não podemos fumar nossa plantinha. A Aginol, o Guga é maconhista, ele não se droga, se medica. O drogado tem cada desculpa, né? Cazu, anestésico para cavalo, mas os burros também usam. Aliás, inclusive, eu ouvi dizer que essa droga se aspira, se cheira, mas eu só li também na internet, não tenho conhecimento. Não tenho nenhum conhecimento mais prático. O Érico Nicola, Guga usando a cartada do diploma, é esperto o Guga no Lá. O Scrande, Vitinho, passa o seu Instagram para eu te mandar uma mensagem na DM. Qual que é o seu Instagram, Vitinho? O Ferreto Victor. O Ferreto Victor. Pode seguir lá, rapaz. E o Thiago CP, vamos fundar uma seita reggae. Você já ouviu falar da palavra do Bob? E aí todo mundo pode fumar umzinho. E o Guilherme Rosalim, critica o preçadinho do Guga, mas injeta a ketamina. Tem muita hipocrisia também nessa história, né? Em relação ao uso de drogas, a gente sabe muito bem. E esse é só mais um caso. Mas aí envolveu só o uso de drogas, envolveu o uso abusivo de drogas, estupro, tráfico de drogas. Um monte de problema. A seita religiosa, um monte de problema nessa história aí. A gente vai ficar compreendo os capítulos. Mas esse tráfico aí foi para quem, né? Porque pelo que eu estou vendo, eles estavam traficando para eles próprios, né? É que tem os funcionários da clínica veterinária, também, que teriam desviado a ketamina para poder... E aí isso... Ah, não, sim, mas a clínica sim. A clínica sim. Mas eu digo, a mãe dela, o irmão, a família está sendo acusada de tráfico. Mas pelo que eu entendi, a família não revendeu para ninguém. Estavam usando coelhos. Mas, enfim, tem que acompanhar melhor essa história, porém, estou achando que estão indo para um caminho contra essa família, que eu não sei se é o melhor não, né? Ai, que loucura. Vamos continuar acompanhando. Essa história do Mussolini, a gente testou o vídeo? Esse vídeo aí, Laura Couto? Não pode deixar mais. Testou. Testou? Pode passar? Sim. Testou, mas não pode. A BBC fez uma reportagem sobre a nova onda do fascismo na Itália. E aí, em determinado momento, eles conversaram com uma mulher que tinha de visitar o túmulo do Mussolini, o líder do movimento fascista italiano, entre 22 e 43. Olha que maluquice o que essa mulher fala. Está legendado o vídeo, né? Exato. E vê se vocês têm alguma coisa em comum aí, com alguma coisa que outro líder fala ao redor do mundo. Assiste aí. Amiro, estimo, la persona. Está dublado o inglês, aí não adiantou muito. É, eu admiro o pessoal. Não deu pra gente se mutir. Aí eu perguntei, ele não era um criminoso. Ele disse que ele era um criminoso. Tem 3%. Deus, 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 Deus. Acho que eu vi o vídeo delas, não tinha mais conseguido. Estado zero. Olha a cruz de ferro no pescoço. Olha o estilo, olha o estilo. Eu sou a mãe, sou a avó, sou cristano, sou uma drogada, não quebro a lei, eu pago meus impostos. Se você vai ser fascista, então sim. Eu sou um fascista, então eu sou. É, Guga, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Lembra alguém, Guga, aí a mulher que está indo deixar flores no túbulo do Mussolini? A fascista diz que o lema dela é Deus, Pátria e Liberdade, né? Não é família. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ela fala família, é? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ela fala o mesmo lema. Quem que falou? Que foi o lema adotado, quem realmente fez esse lema se popularizar foi o Salazar, que foi o fascista português, que foi o ditador, enfim, que levou o fascismo para Portugal. Ele usava esse lema e o Bolsonaro, portanto, está copiando um lema fascista. Aí a fascista italiana vai lá e usa igual. Não é coincidência, não tem como ser coincidência. Mas ele exatamente copiou um lema, que era o lema do Salazar, que era o lema dos fascistas portugueses, que é um lema fascista, portanto. A Luciana Alves pergunta se o Vitinho tem compromisso para o dia 12 de junho, conhecido com amanhã, dia dos namorados. Sim, ele tem compromisso. Fica em casa chorando, assistindo filme triste. O OSP, essa bosta, é repetida desde os tempos das cruzadas. O Vitinho me chamou para sair, sabia? Mas eu neguei, lógico. Por motivos óbvios. A Cíntia Hages é o lema dos fascistas. O que é dele? A Tânia Rebusse, a torna brasileira, foi retirada. A Karen Menes diz, gente, eu tenho uma tia em Padova, não me relaciono mais. Ela quis bater a minha avó que estava na cama com Alzheimer. A cabeça das pessoas é muito atrasada. Europeu, o pessoal fala que europeu é muito evoluído, mas é mais ou menos. A Regina Assuz, aprendendo muito no rolê de hoje. É quase um... Não vou nem falar o que esse programa é. A Fran Oliva, integralista, também usa essa variação desse lema. Uma galera aqui falando sobre... Raquel Prado, lema de Mussolini dos integralistas no Brasil. Lema de Jair Bolsonaro e da fascistada aqui, copiando essa história da Europa. E aí, Guga, vamos aproveitar para falar dele novamente. Jair Messias. Acharam mais joia que o Jair roubou, Guga. Tu acredita? Eu acredito. Acharam mais droga do Jair Bolsonaro. Chega em nada, tem mais joia para encontrar. Durante diligências da Polícia Federal nos Estados Unidos, no inquérito das joias ilegais, os investigadores acharam um vídeo com uma nova joia cravejada de pedras preciosas que foi negociada por ajudantes do ex-presidente. A PF vai realizar novos depoimentos para identificar os detalhes sobre essa operação. Entre os nomes, claro, quem deve ser chamado para falar de novo? Mauro César Cid. A suspeita é que o item também tenha sido presente de um país do Oriente Médio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apurações preliminares indicam que essa joia estava acomodada no mesmo estojo da escultura de Palmeira, folhada a ouro, entregue para Bolsonaro em encontro de empresários. Foi essa aí que o pai do Mauro Cid tirou a foto, né? E que ele aparece no reflexo, não é essa aí? Não é essa aí? Mauro Lorena Cid. Mauro Lorena Cid. Foi aí que ele tirou a foto e apareceu no reflexo dessa aí, da Palmeira Dourada. Nessa história, a Michelle Bolsonaro está bem assim, Guga, olha. E eu vou recuperar uma pluma. Muito real, né? Ai, joias, só podem estar com a Tiagnes. Cara, isso é inteligência artificial? É? Eu achei que ela era. Aí, ó. Sim, ela estava na novela da Globo, Michelle. Não, porque eu fiquei, cara, vai que eu achei que era uma atriz parecida com ela, mas realmente, é inteligência artificial. Falei, será que acharam uma atriz que bacana? Acharam mais joia, Guga. Acharam mais joia que a família Bolsonaro embolsou aí, trazendo do Oriente Médio, Guga. Que surpresa, não é mesmo? Vai parar, né? Cara, essa família adora dinheiro. Família Bolsonaro está na política por dinheiro. Ele colocou os filhos nessa por dinheiro. Desde que ele entrou na política, desde o início, já começou as histórias de rachadinha. E quem pegava a grana era a primeira mulher dele. Não a primeira mulher, que foi a Rogéria. Mas a segunda mulher, a mãe do Jair Renan. A Ana Cristina era a Queiroz. Ela que tinha o papel do Queiroz, de pegar o dinheiro da rachadinha. Então, desde o início, tinha a rachadinha. E ela denuncia a rachadinha quando se separa dele. E depois foge do Brasil, dizendo que estava sendo ameaçada de morte por ele. Então, sempre teve história de pegar grana, de tirar dinheiro. Tem até um vídeo clássico do Bolsonaro, que eu ressuscitei hoje no meu Twitter. Está lá, inclusive, agora. Dele usando uma caixa de sapato para ensinar como recolher propina. Dizendo que quando pedia dinheiro, a gente já usou esse vídeo aqui, inclusive, no rolê esses dias. Ele pedia na caixa de sapato e chegava uma caixa cheia de dinheiro. É a família Bolsonaro que desviou joias, ao que tudo indica. Está sendo investigado. Desviou joias para revendê-las e ficar com dinheiro. Cada vez aparecem novas joias. Pediu dinheiro via Pix e conseguiu 17 milhões e não parou de pedir. É a mesma família também que esvaziou o espelho d'água. Olha o vídeo, olha o vídeo. Olha o vídeo. Rola o vídeo de novo, rola o vídeo. Resolveu. Chega, pessoal. Manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Meu nome é um. Tinha um sapato de 43. Trecha de matinha de 100 verzias dentro. Olha lá, olha lá. Olha o candidato que está ao vivo. Olha lá, olha lá. Precisação, pessoal. Quanto é que vale a vaga para o Supremo? Opa. A carinha. A carinha. Pissadinha. Ele já ia falar mais do baixo. Quanto que vale a vaga para o Supremo? A Riladinha, Riladinha. Manda um sapato número 44. É, é complicado. É isso, cara. Se é um sujeito que pede dinheiro em caixa de sapato, você acha que não vai levar joia? Essa é a história de Jair Bolsonaro. Só para explicar para o Guga, o Guga tem o cabelinho branco, gente. Precisa explicar as coisas para o vovô. Inteligência artificial, né? Que criou a imagem. A cena da novela Uma Gêmea. A atriz em questão é a Flávia Alessandra, que a inteligência artificial coloca o rostinho. Aproveita que o cabelo é loiro também, né? Então, a Vanessa Deister diz aqui, o Guga sendo meio cringe e não entendendo fake news com meme inteligente artificial. O rei da praia, eu gosto muito de ouro, Inxalá. E várias pessoas ainda falando sobre esse casal. Será que vai ser um casal aí, Vitinho e Laura Cote? O pessoal está falando aqui. O OSP, Laura, posso te ligar? Agora o Vitinho está do seu lado tentando dar ideia. Será que vem aí o casal? Infelizmente. Agora eu estou acreditando. Quando faz doce assim, você sabe. Não sei nem o que falar agora. Será que... O Vitinho ficou constrangido. Não é comum, mas ele fica de vez em quando. Vamos para onde agora, Laura Cote? Vamos para o... Para a casa. Para o Gustavo Gair? A gente pode ir para o melhor que você não viu também. Tem umas coisas legais. Você que escolhe, Will. Mas será que vai dar tempo? Será que a gente não vai gastar tudo e o programa vai acabar? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos para onde? Melhor que você não viu. Então vamos para o melhor que você não viu. Vai. Falando nesse assunto, Guga, a gente andando lá no Rio de Janeiro, um fã aqui do CL mandou um outdoor que o Vitinho colocou numa avenida do Rio de Janeiro. Olha o outdoor. Lá vem. Olha o outdoor. Olha lá. Quando tu pensa que nada mais no Rio de Janeiro pode surpreender. Aparece isso aqui. O Valentim procurando uma namorada. Procura-se uma namorada. Eu não sei qual é o real intuito dele, se é de fato achar uma namorada ou se é fazer marketing com alguma coisa. Mas, cara, eu achei isso sensacional. E se tu acha que é fake, irmão, tem foto do Valentim do lado do cartaz. Inclusive, o nosso nobre guerreiro já disse que botou cerca de 50 outdoors no Rio de Janeiro. E o pessoal perguntou para ele se ele... Por que ele não entrava no Tinder, né? Ele disse que entrou no Tinder e só se deu mal. Bom, galera, então já marca aquela tua amiga que está encalhada aqui nos comentários para ver se o Valentim tem uma namorada até o dia 12. E você, que ainda não me segue, não deixa de me seguir porque aqui tem um... E aí, Vitinho, se deu certo, Vitinho? Não, então, eu queria saber se deu certo. Porque o Tinder, eu já até mandei uma mensagem para o SAC, porque não dá match, cara. Aí eu não entendo. Eu falo, pô, algum problema é o aplicativo. Deve ser erro, né? Deve ser erro do aplicativo, eu acho. Aí a pessoa falou, já tentou trocar de foto? Eu falei, já troquei tudo aqui, não funciona. É, o problema. Agora, Guga do Brava, vamos aproveitar. Falta quantos dias para as Olimpíadas, Aura Coach? Essa informação você ainda não tem. Realmente, não sei. Quantos dias? 42 dias para as Olimpíadas. Olha, Guga, caramba. Aí, irmão, toma. É uma cola ali. A gente treinou isso, né, Guga? A partir de agora, Guga, vou trazer vídeos de esportes olímpicos para vocês que não tem nada a ver com minhas preferências ou minhas vontades pessoais. Por exemplo, vamos mostrar vídeos de vários esportes, começando pela luta greco-romana. Galera, 45, tá? 45, olha aí, Guga. É para isso que eu assisto a Olimpíada. Olha aí, ó. É para isso que eu assisto a Olimpíada, Guga. Para ver momentos como esse. Para ver momentos como esse. Fala que é lutador, é isso aí. Deu uma... É, eu sou guerreiro. Olha lá, ó. Pô, para quem não sabe, eu sou da galera. A empinadinha me pegou um pouco. A empinadinha me pegou um pouco. É, empinadinha. A empinadinha me pegou um pouquinho. Isso aí é o... É, é o wrestling. É, é o wrestling. É luta. É luta. Eu acho que é greco-romana. Agora, esse... Eu acho que era a broderagem. Agora, esses vídeos aí, Guga, tem viralizado nas redes sociais sobre rugby. Os times de rugby. Como é que é? As times de rugby. Como é que é o nome do esporte? Rugby. Rugby. É rugby. Olha aí, Guga. Mas tem a ver só com esporte, né? Não tem nada a ver com o que ele está praticando. É só porque eu realmente gosto muito de esporte. Olha só que delícia é a seleção da Austrália de rugby. Rugby também é um esporte olímpico, né, Guga? A partir... Já tem uma olimpíada. Já não tem? Que rugby é um esporte olímpico? Já teve na passada? Teve na passada. Não teve essa primeira? Eu acho... Não sei, cara. Eu acho que essa... Ou é a primeira ou teve na passada. Mas eu não lembro na passada. Não, já teve, rugby. Já teve. Mas isso é o que menos importa. Eu acho que é o skate, né? Que é novo. Isso é o que menos importa. Não, já teve skate no passado. Não teve? Skate teve no passado. A gente tá muito bem informado. A gente tá muito bem informado. Já teve skate no passado. Mas aí eu trarei aí... Disseram aqui que é breakdance. Breakdance. E LOL. LOL também tá nas Olimpíadas. LOL. O Guilherme vai disputar. O Guilherme Bessa não tá inclusivo porque ele tá treinando pras Olimpíadas. É, tá descansando. Tá descansando pras Olimpíadas. Agora, Guga, o... Vamos tirar isso aí que... Tá dando um calor aqui. Na segunda-feira, começou a circular um vídeo de uma jovem de 20 anos dando xilique no shopping porque a mãe não comprou um iPhone 15 pra ela em Goiânia. Vamos ver o vídeo que gerou o xilique. É real isso, cara? É impossível. Pra quem não sabe, a Laura é assim, ó. O Vitinho tá bravo que eu te deu um toco nele. Mas isso ficando pro shopping inteiro. Eu só posso acreditar que isso é armado pra ganhar like nas redes sociais, cara. Não é possível. Não é possível. Isso é algum experimento social. Eu acho, eu acho. E aí o experimento social, ele chegou a pontos que incluiu a participação da imprensa. Um repórter do SBT foi entrevistar as duas um dia depois que isso aconteceu. E aconteceu isso aqui, ó. Veja aí. Mãe solo. Mas uma menina de 20 anos de idade morar com a mãe... Ela tem 20 anos, não tem 15. Porque ela quer obrigar, né? Porque ela quer obrigar a... O experimento continua, não é possível. Esse celular que você tá falando aí... É um personagem, essa garota. Aí, ó. Olha! Não quer vídeo nenhuma, sai daqui! Ah, não. É sacanagem, é brincadeira. Aí, eu acho que... Não é possível. Não é possível que seja real. Não é possível. A carinha dela tatuando. O SBT participou da brincadeira? Porque é o SBT mesmo aí, né? É o SBT, o SBT é o repórter real mesmo. Repórter real. Não, então é estranho, galera. Porque o SBT tá participando do experimento... O Metrópolis deu. Ou eles elevaram pro nível extremo o experimento. O Metrópolis deu aí, mas... Assim, nada como pra ganhar os seus 10 minutinhos de fama, né? Ganhou os 10 minutinhos de fama com pessoa maluca. Com pessoa maluca. Mas ganhou aí a filha que não ganhou o iPhone 15. Eu vou fazer isso com meu namorado. Se ele me der amanhã um iPhone 15 presente de dia dos namorados, eu vou fazer isso aí com ele. Meu Deus do céu, velho. Essa garota é um personagem. Ela podia estar na escolha do professor Raimundo. Fazer... Gritando. Referente de velho um pouco, né? É, referente de velho. Cara, mas não... Essa garota, sinceramente, se ela é desse jeito... Terapia brava nela. Porque tá muito parecendo um personagem. Parece... É caô. Tem muita cara de caô. É caô, né? Tem cara de caô. Olha lá. E a voz que ela vai... Não sei, cara. O Wallace fala... Nem mãe, filha deve ser isso aí. O Gberuti. O SBT já fez entrevista falsa com o PCC. Não duvido nada. O Bruno Simeão. Quando no SBT há record nesse tipo de pseudo-jornalismo. O Thiago CP. Fracasso do tamanho da educação da filha. Tá exemplificado aí. O que é isso? A Juliana é muito sedenta aqui no chat. Juliana, você vai fazer o wrestling comigo e... O que é isso? Eu queria fazer... Eu nem falo o que eu queria fazer. O Marcelo Félix. Um salve da Paraíba que assiste o ICL. Um beijo pra você. Morei seis anos lá de uma pessoa. Um beijo para os meus... Moro em todo lugar, né? Companheiros. Eu sou que nem o Milton Neves. Eu já morei em todo lugar. Eu tenho parente em todo canto. E pra gente terminar, Guga... Pense aqui... Eu vou chamar esse negócio que está há dias no nosso roteiro. Dois videozinhos pra gente terminar. Se famosos fossem cachorros. Esse cara está ganhando o coração e risadórios. Rolas no Twitter e no Instagram. Porque ele já fez moto imitando famosos. Cachorros imitando famosos. Vamos ver a dos cachorros. O Balapá ficou muito igual. Não chega o seu lugar, Guga. É sério, o Guga faz também. Não, eu não sei. Ai, Guga Noblai. Pra gente terminar o programa de hoje... Você ficar falando aí que vai sair no soco com o neto do ditador. Que vocês vão fazer uma trocação franca de cinco minutos. Sem fazer amizade, no caso, que amizade vocês não têm. Mas tem aí um desafiante novo, viu, Guga? Preparado pra enfrentar você. Roda o vídeo aí. Por favor. Aí, ó. Ele mesmo. Abrito? Paulinho Cogos. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Paulo Cogos. Aí, ó. Olha, Guga. Olha, olha, olha. Kiko lutando boxe. Parece o Kiko lutando boxe. Paulo Cogos, Guga Noblai. Se prepare, porque agora os cruzados vêm aí armados de espada e armados. Olha a camiseta, Guga. Pô, ele tá a cara do Milley, não tá? 1964. Tá a cara do Milley. É o Milleyzinho. Guga Noblai. Dez minutinhos. Você acha que você dá conta de Paulo Cogos? Na trocação franca? Dez minutos é muito tempo, não é, não? Se eu apanhar do Paulo Cogos, velho, eu vou ter que sumir do planeta. É verdade. Eu vou ter que sair do Brasil. É claro. Pergunta que não quer calar. Vocês têm o mesmo tamanho? Você tá me zoando, né? Aí você tinha que perguntar isso pro Hélder. Pro Hélder. E não pra mim. Qual é o que ele não tenta falar de novo? Vem, Hélder. Vem, Hélder. Ai, ai, ai. Vamos fazer um... Botar Guga Noblai, Hélder Maldonado e Paulo Cogos. O querido Hélder. Dentro de um octógono e ver quem é que sai vivo de lá de dentro. Eu aposto minhas fichas todas em Guga Noblai. E como vocês estão vendo aqui em cima, nesse negocinho aqui em cima de mim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó aqui, ó. Faltam três dias para o nosso despertar empreendedor. Tá chegando a hora, Guga Noblai. Vamos até importar Guga Noblai de Brasília para este evento. Dias 14, 15 e 16. Quase todos os ingressos já foram vendidos. Gente, tem uma meia dúzia de ingressos. Vocês vão bobear. Vocês vão falar, ai, quero ir no despertar. Não vai mais poder ir, porque não vai ter mais ingressos. Então, compre agora. Garanta a sua vaga. Qual que é o link, Guga? Para garantir a vaga? Despertar 2024.com.br Depois de três meses chamando o evento, o Guga já conseguiu mandar de primeiro agora o nosso link para o despertar 2024.com.br Três dias de imersão no universo do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. E aí, ó. Ó a equipe, Guga. Ó, ó, ó. Isso aí é elite. Isso aí é elite. Renato Freitas, Bela Gil, Juliana Baroni, Fátima Bernardes, Fernando Haddad, Felipe Neto, Joana Maranhão, Mônica Martelli. Márcio França, Rafael Donatielo. Um traje rigor. Beijo, Rafael, te amo. Eduardo Moreira. André Graziano. Serginho Grosman. André Graziano. Chico Pinheiro. É uma seleção brasileira de gente incrível. Denise Fraga. Ó, gente boa demais. Tá falando de gente boa. E aí, algumas dessas pessoas vão convidar vocês agora para este excelente evento. Roda o vídeo aí. Mais de 4 mil pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com o Silvio Primeira. E também... Eu e a Juliana apresentamos. Juntinhos. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual. E eu vou contar para vocês os princípios e valores de alta performance que eu aprendi nas tropas de elite e que vale para qualquer empreendedor. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha trajetória de buta. Jujuca, beijo Jujuca, bom te ver. Na minha área de trabalho hoje, atuando pela defesa daqueles que sofrem os impactos de violência no contexto do dia. Eu tinha dito que o Luga vinha aqui para o evento, mas ele comparou o Eduardo Moreira com o Tarcísio de Freitas, no programa de hoje, e durante o marketing meteu a banana durante o programa. Talvez o Luga não venha nem amanhã. Quanto mais no Despertar Empreendedor. Então vamos ver. Está pior que eu. Você compra ele. Você é biótica, né? Você compra ele no Despertar Empreendedor. O cara está fazendo uma banana agora. Você compra ele no Despertar Empreendedor. Despertar 2024.com.br. Garante o seu ingresso e você vai ver se o Luga estará May ou Maynot participando do evento nos dias 14, 15 e 16. vocês, teoricamente, até amanhã, Guga Noblar, se você voltar, se você não receber a ligação do RH daqui a pouco. Pois é, espero que eu possa estar aqui ao vivo. Posso te ligar agora ou a tua mulher está aí do seu lado? Não com a banana. Estaremos juntos aqui. Estarei sim no Despertar. Estou ansioso para fazer parte desse evento épico e histórico. Eu, Deluca, todos os apresentadores estaremos lá e vai ser muito divertido. Vamos lá. Eu quero que, em geral, aqui também compre ingresso e acompanhe. Beijo, Vitinho, Laura, Vitão e demais membros da equipe aí embaixo. Beijo para... Beijo para... Beijo para os seus membros também, William. Naomi Malbrides, Lux, Marilene Leite, Karen Meleza, Juliana B, Bia Bukovic, Érico Nicola, Regina Jaco, Cazu, Suricatas Progressistas. Amanhã a gente está de volta, o Guga não garanto, mas eu estou aqui. Tchau, gente. Valeu, beijo. Tchau, até amanhã. Olá, eu sou o Vivian Mesquita e eu tenho um convite especial para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete revolucionar o conceito de empreendedorismo aqui no Brasil. E sim, é claro, eu vou estar por lá. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, a maior casa de shows do país. Já garantiu o seu ingresso? Ainda não? Então corre lá no despertar2024.com.br. Você não pode ficar de fora. A gente se encontra por lá. Eu já estou contando os dias.